É nóis, é nóis, é nóis, seu CPA, o bonde é disposição, parceiro aqui é nóis que tá Eu fecho com vários amigos, só quem é fiel, diretamente ouçando um abraço e levanto a mão pro céu Porque o bonde é pesado, tem que ter disposição, aqui não cola mané, porque é bonde de ladrão Nós fecha com o certo, tá ligado, o papo é reto, então parceiro se tu é comédia sai de perto Porque o bonde é pesado, eu falo pra você, nós não somos da facção do PCC O nosso bonde é mais periculoso, pode crer, se tu desacredita vem a chapa vai ferver Eu sou MC Felipe, do CPA, diretamente irmão eu vou te mandar improvisar O bonde é fechadão e a rima é na hora, com a cabeça consciente não se apavora Você tá ligado direto aqui do CPA, passei na casa do parceiro, já queimei um chá Eu vou te dar uma ideia, o bonde é do doido, eu vou te dar um papo, olha o cordão no pescoço É 18k, 750, se tu não entendeu parceiro, você não aguenta Então, olha só, isso é improvisado, aqui não tem parceiro, nada, nada combinado Te dou uma ideia agora, vou mandar essa aqui, direto é o DJ Kid, Felipe e o MC Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu estilo é neurótico Eu que corre em minhas reias é sangue bandido, é por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu estilo é neurótico Eu que corre em minhas reias é sangue bandido, é por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Eu vim te falar do meu proceder, expor pra você todo o meu sentimento Mas se debochar, vou logo avisar, que duas pistolas é o meu fundamento É melhor não faltar com respeito, sujar o meu nome perante a favela E se não, eu te jogo no chão, dois tiram em sua mão e quebrou sua perna Eu te levo para o hospital, mas antes, eu rasgo seu corpo na bala Minha família te ia conhecer, tomate no exame da cada dentária É por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Novinha, vê se não mexe comigo, que o meu estilo é neurótico E o que corre em minhas reias é sangue bandido, é por isso que eu digo novinha, não mexe comigo não Tu tá com dor de dente, sua bochecha tá inchada Tu tá com dor de dente, sua bochecha tá inchada Sou MC Felipe, toma aqui o meu cartão Você vai no meu consultório que eu vou te meter uma injeção Tu tá com dor de dente, sua bochecha tá inchada Tu tá com dor de dente, sua bochecha tá inchada Eu sou o seu dentista, toma aqui o meu cartão Você vai no meu consultório que eu vou te descer uma de acão Ai, 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 ai Então, DJ vai começar Putaria Quando ela desce e entra, quando ela sobe e sai Quando ela desce e entra, quando ela sobe e sai Acho que vai, acho que vai, acho que vai, 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 vai Acho que vai, acho que vai, acho que vai, vai, vai Olha só, eu vou te dar uma ideia O papo me irrita Eu falei com ela ontem, para com isso, que isso me complica Quer saber se eu peguei Ana Cláudia, Ana Márcia ou Ana Rita? Quer me rastrear, bota o chip na minha pica Oi, 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 vai sentando Vai sentando Vai sentando Quer saber se eu tava em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em Tapecerica? Se eu tava soltando bola, jogando ou então soltando pipa? Ela não sabe do meu B.O., já falei pra ela, isso me irrita Quer me rastrear, bota o chip na minha pica Olha só, eu vou te dar uma ideia Mano, preste muita atenção Na chota é só com carinho E tem que ter consideração Eu vou te dar uma ideia Nada de chip na chota Na chota é só carinho Na chota é só beijoca Na chota é só carinho Na chota é só beijoca Então se liga agora eu vou mandar Porque aqui o papo é reto O nosso bonde é pesadão Tá ligado, nós só fecha com o certo Patifaria que não rola Então vou te falar Eu vou chamar o Chito agora Para ele vir rimar Cadê o MC Chito? Oi, oi, oi Ai tá gostosinho Oi, oi, gostosinho Ai, ai tá gostosinho Oi, oi, gostosinho Eu tô aqui com o DJ Kids Vem comigo e não se mete Cadê a novinha de 15 16 e 17 Eu tô aqui com o DJ Kids Vem comigo e não se mete Cadê a novinha de 15 16 e 17 18 é de maior 19 eu passo mal 21 a 25 é Pau na boceta, você tá no pau Pau na boceta, você tá no pau Pau na boceta, você tá no pau Desse jeito eu passo mal Pau na manteiga, manteiga no pão Pau na manteiga, no ferro, no pão Pau na manteiga, manteiga no pão Desse jeito eu fico mal O Chito gosta da novinha Chito gosta da novinha Daquela que é cheirosinha Daquela que é raspadinha Kidinho gosta da novinha Kidinho gosta da novinha Daquela que é cheirosinha Daquela que é raspadinha Mas eu vou dar um papo reto Eu não deixo pra depois Pois agora vamos relembrar o mano Mister 22 Diretamente da periferia Aqui no CPA Então vamos solta a batida DJ é nóis que tá Eu não cheiro dessa E quem cheira tá maluco Nariz todo escorrendo Outro dia entope tudo O quê? Eu não cheiro dessa E quem cheira tá maluco Nariz todo escorrendo Outro dia entope tudo E os cabelo Cair tudinho Mas se eu botar o bagulho é meu Se eu tirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém Fico chapado porque eu gosto Se eu botar o bagulho é meu Se eu tirar o bagulho é nosso Não dou pra ninguém Fico chapado porque eu gosto Oi, oi, ai tá gostosinho, oi, oi, gostosinho Ai tá gostosinho, oi, oi, gostosinho É nóis, é nóis, CPA, CPA, CPA Passei da fase de novinho e não tô mais de bordeiro Eu me amarro em comer essas cachorras de padeira Já vou logo dando papo, também gosto da novinha Especialmente as que tem a chota apertadinha Na chota, na chota, na chota da novinha Na chota, na chota, na chota da novinha Vem morena, vem loirinha, pode vim até ruivinha Eu me acabo a noite inteira, dando uma linguadinha Na chota, na chota, na chota da novinha Na chota, na chota Mas eu vou dar uma ideia, escuta esse papo reto Vou mandar agora aqui, só pros irmão que dá um teco Se tu não tá ligado, esse bonde não tem mistura Nós não cheirado, virado, nós só curte e é da pura Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Pegou uma do rata, abriu a peteca e eu vi Você desandando, cheirando baixinho pra não escalar Se tiver precisando de produto pra poder virar Você pode falar com o Felipe, ele vai te emprestar Eu não quero correr o perigo, que um dia você desandar Escolhi virar o jão nessa colher E sou tão fiel ao meu pó viradão Mas se você tiver com uma da pura, manda pro meu narigão Já é tarde, não vou mais cheirar Se quiser desandar na nossa cama Porque lá nós fumamos da massa Tudo se encaixa e capota na cama Eu não vou desandar com ninguém E boteco nenhum Cê tem minha palavra Se eu quiser, eu pego uma da pura E cheiro em casa